Ah, filho querido, pra mim você nunca mudou. Continua o mesmo, né? Todo ano o mesmo presente. Tem LCD Sony 32 polegadas de R$ 2.499 por R$ 2.099. R$ 400 de desconto. LCD LG 22 polegadas de R$ 1.198 por R$ 999. Quase R$ 200 de desconto. Dia das Mães Colombo. 50 anos mudando com você.